O mercado está extremamente indeciso, numa região importantíssima. Eu vou comentar para vocês exatamente o que eu estou de olho aqui agora. Então vamos dar uma olhada, não esquece de deixar aquele like para apoiar, é muito importante mesmo. Se você não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e também ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. Era de quebra, participe aqui do Grupo Telegram, link aqui abaixo. Tem meu canal de alertas que sempre que eu não estou aqui postando algum conteúdo aqui no YouTube, pelo menos eu posto alguns updates importantes ali no canal de alertas do Telegram, tá bom? Então vamos dar uma olhada pessoal, o Bitcoin que está fazendo aqui um fundo triplo no diário. Então tem que ficar de olho aqui, essa região dos 21.500 dólares é importante, eu comentei para vocês. A gente está mantendo suporte aqui nessa região, só que esse candle aqui, pessoal, é o problema. Ele está com um candle de indecisão, é um candle que eu não gosto muito de operar aqui. Inclusive a gente tem nessa região também candles de indecisão, aqui a gente pode ver, nessa região, teve dois na verdade aqui, né? Dois dias de decisão aqui nessa região, foi bem complicadinho. Então é um candle complicado, pessoal, e a gente está tendo uma formação aqui inclusive no 4 horas de um padrão de diamante que inclusive faz armadilhas. Vamos puxar aqui de uma hora para dar uma olhada. É uma armadilha bem comum onde a gente vê esse tipo de coisa acontecer, ele fazer que vai romper para cima aqui e acabar rompendo para baixo, pessoal. Vamos puxar o topo, o fundo aqui, eu vou dar uma olhada. Ele está exatamente agora indo buscar a região de 68. Tomem cuidado aí, porque esse padrão, ele faz muito disso. É um padrão bearish, de reversão dessa tendência aqui que poderia agora voltar a cair, pessoal. Não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, é só um padrão que você tem que ficar de olho. E geralmente esse padrão aqui, ele é um padrão que quando ele rompe, ele tende a romper aqui para baixo. Só que faz essa armadilha bastante aqui. Na última vez que eu vi esse diamante, ele fez exatamente isso. Ele fez que ele rompeu para cima e foi com tudo para baixo aqui, pessoal. Se rompemos para baixo, aqui a gente pode medir os alvos seguintes. Desse topo aqui até o fundo, o diamante, a gente pode medir o alvo assim no rompimento. Então, aqui no caso, levaria o preço para casa dos 20.500 dólares, caso a gente rompa para baixo. Na minha opinião, se a gente perder aqui esses fundos dos 21.500, pessoal, acho que vai ser bem complicado. Se rompemos para cima, ele pode sim buscar aqui a região dos 23.400. Mas, enfim, galera, é um padrão que eu não gosto muito de ver no topo. No fundo, ele é interessante, ele mostra uma reversão de tendência. Aqui a gente teve um cone, um cone interessante, que também eu mostrei para vocês aqui no canal. A gente acabou rompendo depois para cima. Esse cone aqui é bem importante, ele mostra uma reversão de tendência. E esse padrão aqui também, ele é um padrão de reversão de tendência, galera. Então, tem que ficar atento, por isso que é um padrão complicado, que ele mostra uma certa indefinição aqui do mercado. E, geralmente, quando está no topo aqui, ele acaba revertendo. Mas, de novo, eu não estou dizendo isso que vai acontecer. Você tem que esperar o rompimento, galera. Tem que esperar o rompimento aqui. Eu acho que vocês não podem se afobar. Então, é isso, galera. Se romper para cima aqui, eu acho que, na verdade, para mim, rompendo o Bitcoin, rompendo acima dos 23 aqui, pode ficar interessante a coisa. Daí, na minha opinião, a gente vai buscar o alvo aqui no diário que daria esse alvo aqui, na minha opinião, desse fundo triplo aqui, seria mais ou menos isso aqui. Então, seria o Bitcoin pegar a casa aqui próximo dos 25.000 dólares. 24.500, tá? É o que eu estou de olho aqui agora. Se a gente romper os 23, tá bom, galera? Inclusive, a gente tem aqui nos pontos de liquidação da BitMEX, que eu comentei para vocês no vídeo de ontem sobre isso, a gente tem, então, aqui esses pools de liquidação aqui. Então, o Bitcoin pode ser atraído para essa região aqui, tá bom, pessoal? Mas não é só isso, não. Tem que ficar atento aqui também, porque a gente tem... Vou até mostrar essa ferramenta para vocês aqui, que vocês já conhecem. A gente tem bastante pools de liquidação abaixo aqui na Binance, inclusive até a região aqui próxima dos... Aqui eu vou mostrar para vocês, a região dos 20.500, 20.600, tem pools de liquidação enormes aqui, tá? Inclusive, aqui tem uma ferramenta nova da Highblock, que eu quero ver se faça um vídeo hoje no treinamento lá, que é um treinamento gratuito, tá, galera? Não estou vendendo treinamento para vocês aqui. Isso aqui é a ferramenta que eu estou trazendo aqui no canal. Eu quero que vocês aprendam a usar ela, tá? É bem interessante. Mostra que essa região aqui, a região dos 20.000... Aqui é 20.100, mais ou menos aqui, pessoal. A gente tem bilhões aqui de dólares em liquidação aqui, tá? O que mostra aqui nessa ferramenta nova aqui da... Que é o Hitmap de níveis de liquidação aqui da Binance, tá, pessoal? Bem interessante mesmo essa ferramenta, né? Mostra certinho aqui os pontos de liquidação importantes, que o preço é atraído. Eu vou ver se eu faço um vídeo para vocês aí, inclusive hoje no treinamento, sobre isso, tá, galera? Então, tem que tomar cuidado aqui nesse padrão, tá? Esse padrão está me deixando apreensivo. Não estou gostando disso aqui, honestamente, falo para vocês. E a última vez que o Bitcoin fez isso aqui, pessoal, a gente foi para baixo com tudo, tá? De novo, passado não é garantia de futuro, tá bom, galera? Mas aqui, tivemos resistência agora, exatamente agora, na região de 0.68, tá? Então, tomem cuidado aí. Eu acho que o mercado, o sentimento está ainda... Está bullish, na minha opinião, tá? Está bem deciso também. Vamos puxar aqui o TRDR, vou mostrar para vocês. A gente está, na verdade, até, inclusive, liquidando longs aqui, ó. Liquidando o pessoal do longs aqui. E tem compra-venda-mercado, tá? Está bem complicadinho aqui, tá, pessoal? Está um mercado bem indeciso, dá para ver. O long short ratio está baixo aqui ainda, né? Subindo agora nesse momento, tá? Mas o Wom Peters está descendo. Está confuso aqui, tá? Não consigo tirar uma conclusão aqui do indicador de sentimento nesse momento. Não quer dizer que o long short ratio está baixo, que a gente vai continuar subindo. Não, tá, galera? Não se iludam com isso aí, tá? Acho que não é um indicador que vai mostrar para a gente que a gente vai continuar subindo. E lembrando que semana que vem aqui, mais ou menos aí, cerca de uma semana, a gente vai ter o pronunciamento do Fed lá, tá, galera? Então, é complicado. Complicado aí, tá? E para piorar, parece que não tem a informação exata para passar para vocês. Eu vou me informar aqui agora disso e vou avisar no Telegram, tá? Parece que a Rússia está cortando o gás lá da Europa, tá, galera? Isso pode dar problema nos mercados aí. Eu acabei de ver aqui uma notícia aí. Eu vou verificar se essa informação é real. Mas parece que deu um problema na Ucrânia lá, que destruiu uma ponte e a Rússia está cortando o gás da Europa. Isso pode botar aí, gerar problemas para o mercado, tá, galera? Fiquem de olho aí nessa questão da Rússia. Acho que é um ponto importante. E também temos o pronunciamento da semana que vem aí. Eu não sei se o Bitcoin vai conseguir tomar uma decisão importante de romper para cima aqui agora, nesse momento, tá? Realmente, só se for para buscar aqui liquidez nessas regiões aí, tá? Eu acho que é uma região que eu estou interessado em shortar se o Bitcoin buscar rapidamente essa região dos 25 aqui, tá, galera? Então, continuo nessa mesma ideia. E à medida que o preço for movimentando aqui, eu vou avisando para vocês, tá? Então, eu acho que a estratégia é a seguinte, se a gente conseguir romper os 23 aqui, a gente pode, dependendo aqui, fazendo esse pivô, né? Conseguindo romper aqui para cima, a gente pode avaliar aqui, se o sentimento der condições, a gente buscar o long e até a região dos 25. Se a gente perder aqui, pessoal, os 21.500, eu acho que o Bitcoin vai lá para a casa dos 20.500, tá? E um pouquinho mais abaixo, talvez. Enfim, galera, bem complicado, né? No diário aqui, ó, é importante lembrar que a gente está nesse canal, a gente tem esse canalzinho aqui, ó, no diário, né? Fiquem de olho, a gente rompeu para cima aqui agora, né? Com um certo volume aí, rompemos para cima e estamos mantendo o suporte, tá? Então, para mim, essa região aqui dos 21.500 é a chave aí, né? Nesse momento aí, tá, pessoal? Mas fiquem de olho, tá? Esse é um padrão aqui que está me preocupando, não estou gostando muito. Tá, galera? Não quero aqui deixar vocês aí, no caso, perish, tá? Não é essa ideia, mas tem que tomar cuidado aí que o mercado faz esse tipo de armadilha aí, tá? Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre esse P500 aqui, o índice do dólar. Antes de continuar aqui, pessoal, não se esqueçam que a Prime Sbt está dando 7 mil dólares de bônus aqui, tá? Até 7 mil dólares, usando o cupom ANDREFALT. Link aqui na descrição, comentário fixado. É uma corretora muito boa aqui. Você pode, inclusive, operar Forex aqui, operar SP500, isso aqui, muita coisa, usando a sua margem em Bitcoin, tá, pessoal? Inclusive, eles têm aqui também o Copy Trading, que eu quero fazer um vídeo para vocês ainda. Estou devendo aí, tá? Como usar esse Copy Trading deles, que é bem bacana, tá bom? Então, use o cupom aí se você quiser aproveitar essa promoção e realmente a corretora aqui é bem bacana aqui, tá? Então, galera, vamos falar aqui realmente sobre o índice do dólar. O índice do dólar está caindo aqui agora, né? A gente está perdendo aqui, fizemos uns pivôs de baixa interessantes. Isso aqui é um bom sinal, né? Só que é um sinal que eu acho que o mercado deveria estar reagindo bem melhor a isso, né? Isso está me preocupando. A SP500 aqui não conseguiu ainda romper, ficar acima da região dos 4 mil pontos. Eu acho que a SP500 dando um pump aqui para cima, fique de olho, o mercado pode dar uma respirada, tá, galera? Mas eu acho que antes disso aqui, a gente está nesse momento de indecisão. Eu acho um pouquinho complicado. É melhor observar e esperar o preço aí, né? Tomar uma decisão e a gente reagir no mercado aí se o sentimento confirmar para o lado correto aí, tá? Eu acho que essa é a dica aí agora. Esperar o mercado tomar decisão, ver se o sentimento está colaborando aqui, né? Para essa decisão que o preço está fazendo e a gente daí tomar a decisão. Eu vou avisar para vocês no Telegram, se eu puder aqui, se eu estiver de olho no gráfico, eu aviso para vocês. Então, participem, tá? Link aqui abaixo. Qualquer novidade, eu aviso vocês aí urgente aqui no Telegram, beleza, galera? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aí gostado do vídeo e a gente se vê aí qualquer novidade, tá bom? Um abraço. Se inscreva no curso. Se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.